Não estou disponível. É para esperar mais 30 anos para avaliar professores. Desculpa, isso é que não é possível. E o que vejo em todos aqueles que querem suspender esta, é que não querem nenhuma. Porque foi esse o argumento utilizado para que nos últimos 30 anos não tivéssemos avaliação nenhuma. Eu não estou a pensar nos votos nem nas consequências eleitorais quando nós defendemos a avaliação de professores. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Que pobreza no debate político. Que lamentável atitude de tantos partidos, que quando olham para isto, são capazes de dizer Ah, lá está o governo a trabalhar para as estatísticas. Trabalhar para as estatísticas. É assim que se referem a isto. Que lamentável. Que lamentável o debate político que se concentra nisso. E às vezes é preciso alguém vir de fora para nos dizer, de forma tão sonora, tão vibrante e tão entesiasmada, como disse a Débora. Brava! O estudo que apresentou sobre o Estado da Educação em Portugal, na segunda-feira, ao lado da Ministra da Educação, é um estudo da OCDE ou não é um estudo da OCDE? O que sempre foi dito é que este relatório é um relatório de perigos e independentes, com a metodologia da OCDE. O relatório não é da OCDE. A OCDE ainda hoje teve autoridade de falar disso. E o Sr. Primeiro-Ministro disse que era da OCDE. Foi aqui ainda defender que era da OCDE. Enganou os portugueses. Eu nunca disse que o relatório era da OCDE. Isso é apenas pura chicana política do PSD. Afinal, o que disse o Primeiro-Ministro? Há muitos anos, há muitas décadas, que leio relatórios da OCDE sobre a educação. Eu nunca vi uma avaliação sobre um período da nossa democracia, com tantos cirurgios e tanto apoio a reformas e mudanças ao serviço da educação pública em Portugal. Ah, lá está o governo a trabalhar para as estatísticas. Que lamentável. Que lamentável. O que é o governo a trabalhar para as estatísticas.